Namastê! Ayurveda, Yoga e de outros de uma forma como você nunca viu antes. Senta, aproveita, que lá vem história. Namastê! Nove componentes de ação ativo, que a gente chama de grahas, que são chamados normalmente de planetas. Essa é uma tradução horrorosa, mas astro já não é tão ruim. Tá? Então, os navagrahas são os nove grahas, os nove astros, que são dois luminares, que é o Sol e a Lua. Não vou entrar muito aqui em Súria, Tchandra, não é o nosso objetivo fazer um negócio assim, aprofundado, tá? Sol não é Súria e Súria não é Sol, mas por enquanto, pra gente, tá tudo igual. Ok? Vamos ficar no português pra não gastar neurônio com coisas que não são estritamente necessárias nesse momento. Então, Sol e Lua são luminares, estão relacionados à alma, de alguma forma. Ok? Rahu e Keto são pontos esfumaçados, são pontos de eclipses. R-A-H-U, K-E-T-U, carro, Keto. É tido normalmente como ponto de eclipse norte, o ponto de eclipse sul, a cabeça do dragão, a cauda do dragão. A gente aqui não vai entrar muito em detalhes disso tudo. A gente vai estar só dando uma pincelada, porque a ideia é vocês terem, digamos assim, uma apresentação sobre o assunto. E a gente tem outros cinco que sobram, né? A gente tirou de nove, a gente tirou quatro, que estão relacionados aos Panchamahabutas. Que é o que a gente está falando. Então, Mercúrio está relacionado ao elemento Terra. Pritvi. Mercúrio, Terra. Terra, eu sou... Água é Vênus, Xucra. Marte é Fogo, Águia. Saturno, Xane, é Váio, Vento. E Júpiter, Kuro, é Akash. Akash é Espaço. Certo? Então, quando a gente estiver falando sobre uma pessoa, a gente vai ver, basicamente, aqui, hoje, qual é o Rashi, o signo que está no ascendente da pessoa. Porque o signo que está no ascendente da pessoa vai dar o Dharma dela. Anotou? O signo que está no ascendente vai dar o Dharma dela. O signo que está na casa 10 vai dar o Arta dela. O signo que está na casa 7. 10 é o Arta. Está naquele dedo aqui, ó. Arta. Certo? A casa 7 é o Kama. Nesse dedo daqui. E a casa 4 é o Moksha. A gente está olhando o mapa da pessoa a partir dos puros chá. A casa 10 é o Dharma? Não. 1, Dharma. 10, Arta. 7, Kama. 4, Moksha. 1, Dharma. 10, Arta. 7, Kama. 4, Moksha. Foi? Dá até para fazer um rap já. Bate dando os puros chá. 1, Dharma. 10, Arta. 7, Kama. 10, ou 4, Moksha. 4, Moksha. Ok? Tá? A viagem daqui a pouquinho vai melhorar. Tá? Tá. Peraí. Bem, parece que isso ainda foi esse. Mercúrio, Terra. Vênus, Água. Marte, Fogo. Saturno, Vento. E? Vento, a casa. Isso. Então existe uma relação entre os elementos e Dharma, Arta, Kama e Moksha. Os elementos naturais, agora atenção, liguem os neurônios, porque daqui a pouco vai confundir, tá? O elemento natural, atenção, escreve em letra maiúscula, sabe? Cápsula, por favor. O elemento natural de Dharma são os signos de fogo. Escreve essa frase por extenso, por favor. O elemento natural de Dharma são os signos de fogo. O elemento, aí você pode botar aqui nos dois tracinhos embaixo de idêntico. O elemento natural de Arta são os signos de terra. Aí põe os tracinhos embaixo para a gente... Arta, terra. Ok? Aí de novo, a mesma frase. O elemento natural de Kama são os signos de vento. Ok? E o elemento natural de Moksha são os signos de água. Ok? Até aqui? Então, em um certo sentido, as pessoas que têm como ascendente Ares, Leão e Sagittário... Vocês conseguem ver o que eu estou falando? Qual é o elemento? Elas têm um mapa, digamos, entre aspas, com muitas aspas, mais certo. Ares, Leão e Sagittário? Porque elas, de alguma maneira, convergem o Dharma dela com o signo que é propenso a isso. Então, por exemplo, se você quer jogar bola e você vai num campo de gramado e está encharcado de água, a chance de você conseguir jogar bola ali é baixa. Não quer dizer que você não vai conseguir jogar bola ali. Certo? Então, existe uma certa afinidade do Dharma com os signos de fogo. Eles são comuns a uma mesma estrutura energética. Mas, só, digamos assim, 25% das pessoas têm o ascendente em um signo de fogo. Ares, Leão e Sagittário. Isso não torna essas pessoas melhores. Isso não torna essas pessoas mais certas. Isso, de alguma forma, torna essas pessoas um pouco mais coerentes. Coerentes, nesse sentido de que uma pessoa que tem esses ascendentes, elas conseguem vivenciar a coisa externa, internamente, com uma certa facilidade. Então, o Dharma, que é o que a gente vai entrar daqui a pouco, quando está num signo de água, o certo para ela vai ser vivenciar as emoções. O Dharma, quando está num signo de fogo, o certo para ele vai ser trabalhado. O Dharma, quando está num signo de vento, o certo vai ser fruir. Mas, o Dharma, quando está num signo de fogo, vai ser, digamos assim, fazer justiça. Então, entre aspas, Dharma tem mais a ver com os signos de fogo. Mas, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte. Independente de onde estiver o Dharma dele, é como ele vai estar vivenciando o certo. Sobre o que vai ser o elemento. Então, se você tem um Dharma num signo de Libra, o teu ascendente está num signo de Libra, para você vai ser muito difícil não achar certo usufruir a vida. Porque Libra é um signo de vento. E é um signo de vento, assim, bastante usufruente da existência. Ok? E aí, daquele que fala, não, mas isso não é certo. Internamente, a pessoa vai achar aquilo certo. Aquilo é tão certo, aquilo é tão dhármico, quanto qualquer outro Dharma. Só que a gente chama de Dharma, como conceito teórico, esses que estão mais relacionados a Ares, a Leão e Sagittário. Que é do tipo, ter uma ação no mundo, que é do tipo, organizar o mundo, e que é do tipo, ter uma filosofia no mundo. Certo? Todos os outros são tão dhármacos quanto. Mas, no geral, eles não são conceitos como o Dharma. O que eu quero dizer com isso? Porque as pessoas entendem Dharma como o fogo, e não exatamente como o princípio do dever. E isso gera uma certa confusão mental. Uma pessoa que é, entre aspas, um playboy, um bom vivão, ele tem como Dharma, provavelmente, um signo de cama. Um signo natural de cama, um signo de vento. Isso, muitas vezes, gera uma certa crise pessoal na vida da pessoa. Principalmente se o pai dele, que é o empresário, tem um ascendente num lugar de fogo. Aí eles nunca vão se entender, a não ser que eles consigam enxergar isso de uma maneira, com uma lanterna. Certo? Ascendentes de fogo, então, isso faria mais de vontade, não dá. Em um certo sentido, com tudo. Porque eles são mais naturalmente afinados com esses conceitos. Eles são pessoas que conseguem vivenciar de uma maneira mais certinha o mundo. Certo? Elas são, digamos assim, pessoas dentro do padrão, em algum grau. porque elas conseguem, eles conseguem botar Dharma em fogo, eles conseguem botar Arta em terra. Não que todo Arta precisa estar em terra, mas Arta funciona muito bem na terra. Cama funciona muito bem no vento. Aí a gente vai ver como é que agora, como é que um Kama vai procurar funcionar no fogo. E agora a gente vai começar a dar um nó. Certo? Porque até agora está tudo muito claro. Vai começar só agora? Exatamente. Certo? Então, o que a gente está falando? A gente está falando da relação dos elementos com Dharma, Arta, Kama e Moksha. Por que a gente está falando isso? Porque isso é uma das maneiras, de alguma forma, de a gente falar de gunas. Certo? A gente começou falando de Akash, Vaio, Agni, Jala e Pritvi. Falando dos gunas de cada um deles. Isso vai ajudar a gente a entender o pouco do que a gente está falando. E a gente agora vai ter, digamos assim, doze tipos de pessoas que são tão válidas umas quanto as outras. Certo? Só que umas delas são, digamos, completamente, entre aspas, erradas. É o inverso, esquisita, etc. Que ela acredita que a vida tem que ser levada na flauta. Porque aquilo é o Dharma dela. Certo? Então, um Dharma de um músico, em um certo sentido, não que estou dizendo que todo músico ainda tem que ter uma vida desregrada, etc. Mas um músico, dificilmente ele vai ter uma vida onde ele não frui da música dele. Certo? Ele dificilmente vai se enquadrar num sistemão que diz que você tem que ficar trabalhando que nem um Arta, que nem um Terra. Eu sou vento, pô. Eu não nasci nessa vida para ser escritório. Manda isso para o Virgem. Ele que sabe fazer isso. Entende? Eu, como gêmeos, eu quero empreender, eu quero fazer coisas novas. Eu quero, tipo, meter a cara no mundo e ver o que ele me tem. Ok? Bom, então agora eu vou levantar para a gente começar a fazer essas elaborâncias. Fogo, justiça, né? Fogo. Que vem com a técnica de justiça. É. Calma que, assim, prestem bem atenção aqui, por favor. Por favor. Atenção, atenção, atenção. O negócio, ele é, ao mesmo tempo, sim e não. Sim, sim, sim. Tá? Então, Dharma é, ao mesmo tempo, fogo. Mas fogo não necessariamente o tempo todo é Dharma. Nem necessariamente todo o tempo Dharma é fogo. Entenda Dharma e fogo como coisas com uma certa similaridade. Eles habitam naturalmente esse dedo. Mas não tem problema, digamos, do Kama vir parar aqui. Digamos agora que a gente vai confundir. Certo? Porque antes a gente criou a estrutura bonitinha, eu falei para vocês. Os ascendentes de Ares, Leão e Sagitário. A princípio, essa conta aqui que todo mundo estava Ah, entendi. Ok, legal. A gente, brum. Vai começar a... Vai começar a perceber como isso não é... Isso é simples quando você consegue entender o que é o conceito de Dharma e você consegue perceber a relação dele com os signos de fogo. Mas você entende que Dharma não são os signos de fogo. Ainda que a gente tenha uma afinidade natural pelos signos de fogo. Agora a gente vai botar Dharma em todos os signos de fogo, de terra, de vento e de água. E vai ver como é que isso de alguma maneira faz várias pessoas Ah, conheço o fulano que é assim. Certo? Aí vocês, nesses gráficos, você pode botar o nome do fulano para lembrar. Cursosayorveda arroba gmail.com Entre em contato para marcar a sua palestra, curso e evento. Namastê.